Não tem nada a ver com eu, mas é bom para o time, por certeza. E a resposta dele não foi muito legal, assim, não foi muito amistosa quanto a situação. Vê só. E para você que está aqui no meio do vídeo, clica no like nesse vídeo, por favor, que vai ajudar esse canal aqui a chegar a mais pessoas. Então se você gostar desse vídeo, clica no like e isso também vai me ajudar bastante. Ele disse que isso daí não tem nada a ver com ele, mas é bom para o time. Bom, isso aqui tem cara daquela resposta de quem não quer falar de outro piloto, ele só quer falar dele. Ele só quer falar da situação dele, que é o direito dele, até porque ele é um entrevistado. As perguntas têm que ser em relação a ele. Mas aí o repórter perguntou sobre o Russell e o Hamilton já não estavam com muita paciência para ficar falando dos outros, né? A situação dele já está chegando numa situação de limite. Ele tem que fazer alguma coisa para melhorar a própria chance de briga pelo título. A situação está difícil, pô lá. Mas é aí. Mas é isso aí. Sinais. Pequenos sinais. Pequenos sinais. De que o clima na Mercedes está bom para um lado, mas para o outro já está chegando um aumento de pressão grande. Mas e aí? Qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa história. E se você gostou desse vídeo, clica no like e se inscreve no canal para ficar sempre de olho nos vídeos do F1. Para sempre ver vídeos de F1 aqui do F1. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Fique bem eu também. E até uma próxima. F1. 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 F1.